Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo de faça você mesmo. Sabe aquele dia que você acorda com vontade de fazer algum trabalho manual, de modificar alguma coisa na sua casa? Então, hoje é esse dia. Na minha varanda eu tenho um porta-vaso, que eu tenho alguns vasinhos com umas flores e eu achei assim, ele está muito sem graça, está meio apagado. Eu vou mostrar aqui para você agora. A minha varanda é assim, de um lado ela tem essa parede que são essas pastilhas coloridas. E aqui do outro lado eu tenho essa parede aqui que é branca. Esse vasinho aqui, olha, esse porta-vaso é que eu quero modificar e quero dar um pouquinho mais de cor para eles. Então eu vou pintar, eu vou fazer um revestimento de tecido. Para quem me acompanha sabe que eu adoro trabalhar com tecido. eu vou mostrar para você o que eu vou fazer com esse vasinho. Vem comigo e já já você vai ver ele prontinho. Eu vou começar pintando a grade, o suporte dos vasos. Eu escolhi uma cor que eu gosto muito, que é aquela cor de goiaba. Acho que vai ficar muito bonito. E eu vou começar pintando. Esse é um trabalho que a gente faz com bastante calma. Começar a pintar pela frente. E depois eu começo pintando a parte de trás. Eu escolhi uma tinta que ela tem uma secagem muito rápida. Então foi super fácil de pintar. E bem rápido também. Porque como ela tem uma secagem rápida, então quando eu estava pintando a parte da frente, a parte de trás já estava secando. Agora eu estou dando a segunda mão. Eu dei duas mãos de tinta, mas aí vai a sua preferência. Se você quiser uma cor mais forte, você pode dar três mãos. Mas eu achei que duas mãos foi o necessário. A minha grade já está super sequinha. Eu passei duas mãos de tinta. E ela secou super rápido. E agora eu vou para o próximo passo. Para forrar o vaso com tecido, eu medi um pedaço de pano do tamanho do vaso. E cortei ao meio. O tamanho, aí você mesma que vai ver, porque cada vaso tem um tamanho diferente. Então eu cortei a minha tira ao meio. E agora eu vou começar a colar. A gente, nesse trabalho, a gente vai usar bastante cola. Então, você já fica ligadinho aí, porque haja cola para colar esse tecido. Aí eu vou começar passando pelo vaso. E à medida que eu for passando a cola, eu vou colando o tecido. Eu pego o tecido, vou começar a acomodar ele no vaso. Então, é um trabalho bem tranquilo de fazer. Com a ajuda da tesoura, eu vou esticando o tecido, para ele não ficar enrolado, e não dar nenhuma bolha, e o trabalho não ficar feio. Agora, com essa pontinha que sobrou, eu vou recortando, com a ajuda da tesoura, para deixar bem rente, para que não sobre nenhum tecido, e o nosso acabamento ficar perfeito. Prontinho. Já encapei todo o vaso. E agora, eu vou fazer um arremate final, passando bastante cola, e selando também com a cola por cima do tecido, para ele ficar bem colado. Agora, com essa parte que sobrou, eu vou cortando também com a tesoura, deixando bem rente, para que não fique nenhuma sobra de tecido, e assim o acabamento vai ficar perfeito. E ficou pronto o primeiro vasinho. Agora, a gente vai fazer o acabamento. Eu vou usar essa fitinha, e aí a fita você pode escolher, da sua preferência. E vou fazer uma barrazinha com a cola quente, embaixo do vaso. para ficar um acabamento, assim, bonitinho. E fica assim, eu achei que dá um toque especial, e aí vai da sua criatividade também. Terminado o vaso, agora é a hora da gente devolver as plantinhas, para o vasinho já pronto. Essas plantas, elas estão super castigadas com o sol, que bate na minha varanda. Então, eu tenho uma super dica, é usar um pouco de verniz, e vai fazer com que as plantas, elas fiquem um pouco mais coloridas, reavivam um pouco mais da cor da planta, dando aquela aparência da plantinha ser nova. Claro que essas plantas, elas são artificiais, né gente? E ficou assim. Esse é o resultado final, da nossa customização. Vocês podem observar que o verniz, ele deu um pouquinho mais de cor para as plantas, elas estavam assim, super castigadas, assim, desbotadas com o sol, mas olha só como ficou uma graça. e aqui os vasinhos, eu escolhi essas três estampas e fiz assim. Acho que ficou super fofo, e do jeito que eu esperava. E aí, tem um realce maior na minha parede, olha, e eu ainda quero fazer mais coisas nessa parede, ela não vai ficar assim, só com esse suporte de plantas. Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever no canal, para acompanhar os próximos vídeos. E se gostaram, dê um joinha aí para mim. Obrigada, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!